Mas enfim, vocês estão preparados? A pergunta é, vocês estão preparados para o que vai vir agora? Eu não acho que vocês estão preparados. Eu não estou preparado. Ok, então você jogou C4, E5. F3. F3 já não é um lance muito bom porque abre o rei dele aqui. Você pode até dar esse cheque aqui se você quiser. F5, E4. Ok, você fechou o jogo. Esse cheque agora é extremamente perigoso. Seu pai tem que fazer alguma coisa para ele não sair perdendo. Esse lance é horrível porque esse cheque é muito perigoso. Ah, você não aproveitou. Mas você ainda tem chance. Vamos ver. Não tem mais chance. Ok, agora não tem mais chance. H4. Cavalo D4. Ele é meio perdido. Pô, vou te dar uma dica. O cavalo já está desenvolvido. Então na abertura, geralmente você quer controlar o centro. Desenvolver as peças. E colocar o rei em segurança. Então seria mais interessante se você fizesse um lance desse cavalo. Ou com esse bispo. Que ainda estão nas casas iniciais. Do que mover de novo uma peça que você já moveu. Entendeu? Então fica uma dica aí para você tentar seguir nos seus jogos. Mas tudo bem. Cavalo D4. Cavalo D3. Seu pai só está mexendo com peões. Isso não é bom. Você tem que botar peça em jogo. E aqui você... Se suicidou o próprio cavalo. Me pergunto quem é mais perdido. Você ou seu pai? Pois acabou de chamar ele de perdido, jovem. Você matou o teu cavalo aqui. Por quê? Eu lembro que na outra partida você matou a sua própria dama. O que você não pensou em matar o próprio cavalo? Mas foi isso que você fez. Bispo. Eu estou em cheque. Eu posso fugir do cheque. Eu posso bloquear o cheque. Eu estou na cabeça agora do seu Zé Roberto. Como que eu vou bloquear esse cheque? Já sei. Vou atacar o bispo dele. Mano. Olha essa barrinha, velho. Ele podia bloquear de bispo. Ele podia bloquear de cavalo. Ele podia até andar com o rei. Mas essa aqui... Ok, você tomou. Por que que seu pai tomou de rei? É o quê? Ele está tentando jogar o rei da colina? Quem chegar na casa do centro primeiro? Ele não vai ficar. E o pai. E o pai te dede você são engraçadas. D6. Ok. Todos os piões em casas pretas. Você não tem mais o bispo de casas pretas. Normal. H5 Seu pai segue mexendo peões Torre H4 Não se importando que a torre Está atacada Você viu que a torre está atacada? Aí é que tá Você quis mexer com a dama Por que você mexeu ela pra cá Ao invés de olhar Lances pra frente No xadrez tem um princípio que a gente diz Que se você pode Mexer suas peças pra frente Ou seja, na direção do Território do inimigo, é bem melhor E aqui Eu quero que você entenda Esse lance, Wenzel, do ponto de vista Estratégico A dama em B8 não faz nada Tipo Ela tá bloqueada E ela bloqueia pra pretor Então aqui se você pudesse Se você fizesse uma seta Aonde a dama pode ir Você ia ver que ela ia poder comer a torre do seu pai Esse é um jeito fácil De a gente tentar Ver aonde as peças podem ir Mas ok Dama B8 Cavalo Alguém me explica a cabeça do Zé Roberto Enzo, me explica isso aqui Por favor Por que que seu pai gosta de matar as peças dele Rock Por que que você não tomou o bispo dele Mals trata as peças do xadrez Ah não mano Ah não mano Olha esse bispo Olha esse bispo Cara Olha esse bispo Ele tomou o peão Você não tomou Aí ele tomou outro peão E agora você tomou Mano Tem algum tipo de genialidade nessa partida Que eu não consigo entender Esse é o bispo mais corajoso Na história do xadrez H6 Você toma Mano Olha esse lance Olha esse lance Cavalo G4 Beleza Matos A gente vê lá daqui a pouco Mano Olha esse lance Cavalo G4 Você mata o próprio cavalo Pra atacar a torre E é o melhor lance Da posição What É o melhor lance Porque se ele toma Perde o bispo lá embaixo Agora a questão é Você viu isso Seu pai tá esperto Tá esperto Ele tirou o bispo Mas e a torre Aê Muito bem Ok Se eu Não Não pera Se eu passo esse lance É pra atacar o teu bispo Seu bispo não tá defendido Você tinha que tomar Você tinha que matar o bispo dele E aí você não fez isso Ou seja Seu pai tinha o bispo de graça E o que que ele faz B4 Mano Eu tô sem palavras Agora você tomou Ai Cavalo toma Cavalo Cavalo Você e seu pai Fazem uns lances Muito corajosos Vocês entregam As suas peças Eu acho que o nome disso É gambito Psicológico Você faz um lance Que parece ruim Que a pessoa fica assustada Então tipo Você joga o seu cavalo Pra cá e fala Tô atacando o teu cavalo E aí Vai fazer o que Como é que vai ser Vai tomar Ele não tomou Ok 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 Ótimo Muito Esse lance aqui é checkmate Eu acho que eu sei O que o Enzo pensou aqui Ele pensou Bom O meu pai não tem peça nenhuma Ele só tem o cavalo Então eu vou tomar o cavalo Que aí Acabam os meus problemas Simples assim Foi isso? Acertei Enzo Dama F1 é checkmate Porque é check O rei não tem por onde fugir O cavalo não pode tomar Porque tá cravado E agora você vai fazer outra dama Cara que jogo Que jogo É assim É imprevisível Eu queria muito Quando eu tiver um público maior Eu vou fazer react Dessa partida De novo Porque mais pessoas merecem ver essa partida Ela é sensacional Muito obrigado Por ter me enviado essa partida Foi bem divertida Eu vou fazer outra dama Eu vou fazer outra dama Eu vou fazer outra dama